Fala aí pessoal, beleza? Aqui nas doideira, viagem solo hoje, resolvi conhecer uma praia que eu nunca fui em Ubatuba, vou ver o que vai dar esse rolê aí, não sei o que me espera, não sei como é, só sei que eu tô indo mas pelo menos uma vez no ano, faça isso, conheça um lugar que você nunca conheceu, ao menos uma vez por ano Fala aí 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 Fala aí